Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou mostrar a vocês uma parte da depilação de meia perna da minha cliente, que é daqui pra baixo. Eu vou usar nessa depilação um rolom, tá certo? Vou tampar aqui por causa de problemas com a marca. Aqui ó, vou usar o verbena, ok? Pra vocês saberem a cera que eu estou usando, lá no meu Instagram, vocês vão, arroba Leila Cabelos e Unhas, vai estar o antes e o depois, o nome da cera, tudo que vai ser usado aqui, vou mostrar pra vocês lá, ok? Então vamos lá. Eu vou limpar essa perna com água, só água mesmo, ok? Pra tirar suor, porque a cliente não usou nenhum creme, nada. Só pra tirar o suor mesmo, o sal do suor. E é dificulta na hora de fazer essa depilação. Vou usar o meu pozinho, o Dolomita. Então vamos lá. Eu já passei aqui, ó, vou mostrar a vocês no papel primeiro, porque vocês quando colocarem a cera do rolom, o ideal é vocês passarem primeiro aqui, pra saber se ela desceu, pra não machucar o cliente, ok? Então aqui eu vou deixar essa pala só pra mostrar a vocês que eu já botei. Vou botar aqui assim. Ela é meio verdinha transparente, tá vendo? Como é linda ela. Parece algas, bem clarinha. Pra baixo, pra puxar pra cima, ok? Sai super bem. O cheiro é gostoso. Olha como sai, pessoal. Veja que maravilha. Vamos sair bem. Muito bem. Tá ótimo. Gostei dessa cera. Irei continuar trabalhando com ela. Gostei muito, muito. Olha pra aqui que maravilha. Ela sai bem. A textura é ótima. Gostei mesmo dela. Um ou outro que sobrou, normal. Eu vou tirando. Posso usar? Posso. É isso que eu já botei, né? Pra não estragar. Posso colocar sem problema nenhum. Muito gostosa, gente, a textura. Aprovadíssimo. Gostei mesmo, pessoal, dessa cera. Ela é ótima. Viu? Vou continuar aqui. Tá vendo aqui, ó? Vou continuar minha depilação. Ok? E vou deixar o antes e o depois lá no meu Instagram. Arroba Leira Cabelos e Unhas, ok? Então, pessoal, muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus e tchau.